Fala galerinha do mundo estilo frame, tudo bem? Cheguei, tinha colocado a missão pra eles Vamos terminar de chapear todo o forro E eles conseguiram, olha que forros lindos E o que a gente tá fazendo agora, que é a nossa missão? Acabamento Então eu tô aqui agora com a Lu Olha só a nossa famosa Lu E a equipe de produção gravando pra vocês Olha que maravilha Vai ficar maravilhoso, né? Vocês tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma E o que a Lu tá fazendo? E o Almir também que eu vou mostrar pra vocês Então, ó, o Almir tá no banheiro A gente tá calafetando as juntas, não é isso, Almir? Isso Antes de botar a fita Isso, antes de colocar a fita tem que fazer o preenchimento das juntas, né? Se tiver muito aberto, no lugar que for errado, tá vendo? No lugar que for errado também E a gente faz isso com gesso cola? Isso, pega com gesso cola Beleza Então, ó, galera, antes de vocês saírem colando fita em tudo Preencher essas frestas Pegar as juntinhas, os furos, tá? Que aconteceram Não tem problema aqui, ó Nivelar esses desníveis Com gesso cola, tá? E por que que é gesso cola, Almir? Não é o gesso normal? Porque é um gesso de resistência, né? Ficou a dica pra vocês Vamos agora dar o acabamento da nossa casa Então, curtiu a nossa casa Curtiu como é que tá ficando Viu? Que a gente já tá no acabamento Olha que felicidade Você acompanhando essa casa inteirinha O próximo passo é só pintar e entrar Vamos morar nela Curtam, se inscrevam Deixa comentário Se você tem problema com o acabamento Deixa um comentário aqui embaixo Que eu mostro pra Almir e o Almir te mostra Porque ele é especialista dos acabamentos de Doraão Aguardo vocês Tchau, tchau 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 Tchau